O rolê de hoje vai ser Cachoeira, a gente está indo pra Foz agora, a gente vai buscar minha amiga, que vai ser a nossa guia pelas cachoeiras. Aí tá aqui eu, o Matheus, conhecido de vocês já, e essa é a nova integrante do canal, Maria, minha amiga, famosa trilheira, conhecedora das Cachoeiras de Fasgoaçu. Nem começou a trilha, já levei um cabote. Será que as blogueiras fazem muito disso? Quê? Será que as blogueiras fazem muito disso? De cair assim? Com certeza. Mas não filma, né? Não, né? Quem ia filmar? Pra mim é a melhor parte, né? Tinha onça, tá, se cor e... E depois que você viu. Estão chegando. Ah, realmente é muito lindo. As pastatinhas, as minhas galácteas, sempre trazem, mas ok. Dê que o meu cartão é muito lindo, então. Peraí que eu não gosto da direção. Uma piscininha natural, um pouco suja, mas... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL